O amor, uma história linda que Deus escreveu Adão e Eva só vão ser eu Uma porta aberta para o paraíso Tive medo de me entregar De me apaixonar, te dar meu coração Jogo fora todo esse medo A Iguaçu, o crente já resolve o seu problema Você aposentado pressionista do INSS Forças Armadas, servidores públicos Ligue já, zap 97279-752 97279-752 Agende com Cláudia Dias Iguaçu, o crente já Boa Doutor Luiz Guimarães, 164 Loja, 04 Centro, Nova Iguaçu Iguaçu, o crente já Há muito tempo eu fiquei calada Mesmo vivendo tanta coisa errada Um pesadelo que não tinha fim Sempre era assim E essa rosa agora não adianta nada Mais uma vez sua desculpa não apaga As marcas dessa dor Que você deixou Que a gente não se olha mais do jeito que se olhava Você não toca em mim do jeito que você tocava Amor que dói Não é amor Não, 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 não Eu não calo a minha voz Vou gritar por todas nós Não Curso LCO O melhor curso técnico Basta você entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 é o DDD 992505188 Pode ver ter Automação Industrial Administração Agrimensura Carpuntaria Edificações Eletromecânica Eletrônica Eletrotécnica Logística Mecânica Mecatrônica Ambiente Metalurgia Refrigeração e climatização Segurança do trabalho Telecomunicação Transações Imobiliárias LCO Treinamentos E cursos técnicos Fale com a gente 21 992505188 E-mail mrmodesto2on.com LCO Treinamentos E cursos técnicos Curso LCO O melhor curso técnico Basta você entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 é o DDD 992505188 Pode ver ter Automação Industrial Administração Administração Agrimensura Carpuntaria Edificações Eletromecânica Eletrônica Eletrotécnica Logística Mecânica Mecatrônica Ambiente Metalurgia Refrigeração e climatização Segurança do trabalho Telecomunicação Transações Imobiliárias LCO Treinamentos E cursos técnicos Fale com a gente 21 992505188 E-mail mrmodesto2on.com LCO Treinamentos E cursos técnicos Eita Só forró Você forrozeiro ou forrozeira Que não tinha espaço na mídia Agora tem Mande para nós O vídeo assim Aqui é o forrozeiro ou a forrozeira Eu autorizo a emissora C4TVweb A divulgar o meu forro EP Clip Eita Mande pelo zap 21 99134861 Rio de Janeiro O nosso agradecimento ao grupo do WhatsApp Do Cristiano Futuro do forró Só forró Na C4TVweb.tv Eita Nosso amor não é momento Prova o mel quando te beijo Quando a violência grita Grite Agressão física deixa marcas Agressão psicológica deixa medo Deixa culpa Deixa humilhação Isso não deveria acontecer com ninguém Mas aconteceu com a Nani E ela gritou contra isso E continua gritando Para que mais mulheres Não sofram violência Em silêncio Quando a violência grita Grite Ligue 180 E denuncie Tudo começa pelo respeito Quando a violência grita Grite Agressão física deixa marcas A C4TVweb.tv Apresenta Tribuna da Imprensa Digital Notícias, informações, debates, entrevistas Assuntos políticos e religiosos Cultural, educacional Profissionais da saúde em geral Venha debater e defender seu ponto de vista Na Tribuna da Imprensa Digital Transmissão ao vivo C4TVweb.tv A emissora Sim, estamos no ar Estamos aqui no bate-papo Bora do ar Deixa eu colocar meu óculos aqui Pronto Lembrando aí, agradecendo a todos vocês Que estão aqui pela C4TVweb.tv www.c4TVweb.tv E você que está na nossa fanpage também É fanpage barra C4TVweb.tv O nosso muito obrigado aí pelo carinho E o Robson já está ali Já acertando Já ali a live do Coronel Carlos Já tudo ok? Tudo pronto Agora sim Manda um abraço para a galera que está nos acompanhando Do pessoal Todo o grupo A galera toda do postulante Obrigado aí pelo carinho Já coloquei o link aí O pessoal da academia militar O pessoal do Amã Que bom, né? Que bom, né? O pessoal da academia Eu servi na academia militar Em 97, 82 O pessoal da CP O sargento Fábio O sargento Fábio O Márcio A turma lá da lavanderia O... O... A turma toda de lá O meu pessoal Tanto tempo Tantos anos fazem já Que eu saí de lá Eu saí de lá em 2002 Já são 17 anos que eu saí da academia, né? O Paulino O Paulino O Aguilar O Paulino era o meu faz-tudo É o meu braço direito O Aguilar O homem da pintura Então o pessoal da academia militar Os oficiais Os cadetes Os aspirantes Parabéns aos aspirantes Que há duas semanas Praticado Há duas semanas atrás Ou uma semana atrás É... Se formaram A nova turma de oficiais Da turma de 2018 Dezenove É... Que vocês sejam muito felizes Que vocês tenham tanto sucesso Na carreira como eu tive Graças a Deus A minha vida militar Foi uma vida de sucesso Graças a Deus Que bom, né? É bom quando a gente É... 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 Isso é super legal Não importa o tempo Mas o importante é ser lembrado Então vai aí Os nossos abraços A todos E... Que a gente fica super feliz Com isso Que o programa Tribuna da Imprensa É... Chega na academia Chega na academia Chegou lá na Eman A presa do oficial Do exército É isso aí Isso aí E dá os parabéns aí A todos A todos os formados A todos vocês que Estão entrando também Para a academia Força E... Acredite que você chega lá também É quantos anos Para se formar lá Olha, a academia Você vai entrar lá São quatro anos, né? Você faz um ano Na escola preparatória de cadetes Um ano Na escola preparatória de cadetes Faz concurso Para... Lá para Campinas E já no... É... Um ano só A ingressa na man São quatro anos Na academia militar Onde agora Parece que no primeiro ano Seria um primeiro ano básico Já no segundo ano Você vai entrar na arma Ou no quadro Ou no serviço Nas armas de Infantaria Cavalaria Artilharia Comunicações Engenharia É... O quadro material bélico Serviço Arma de Comunicações Serviço de Intendência Tá certo? São quatro anos Aí depois você vai Saiu no final do ano Aspirante É... Você vai... Você entra aspirante No... Fevereiro Mais ou menos Janeiro e Fevereiro Tá na tropa Em agosto Final de agosto 31 de agosto Você é promovido A segundo tenente Tá certo? Aí segue, né? É... São quatro anos Como primeiro tenente Aí de seis a oito anos Como capitão Mais uns seis a oito anos Como major Seis a oito anos Tenente coronel E coronel Cinco anos Pra quem não tem ECM E oito anos Pra quem tem escola Comando de Estado Maior E aí quem tem Comando de Estado Maior Os melhores classificados Escolhidos Vão ao generalato Até quatro estrelas Então é uma vida Eu... Eu passei 35 anos Contando escola preparatória Três anos Quatro diamantes E no dia... É... Trinta e um de janeiro De 2009 Eu passei pra reserva Remunerada Sob elogios Dos meus comandantes Comandante general Armando Aqui eu mando um grande abraço Comandante da primeira região militar E o... General... O general Rosalvo Que era o meu comandante técnico Da DOM Esses dois aí que É... Me deram todo o apoio Sem a... Sem o apoio dos comandantes General Armando General Rosalvo Eu não poderia ter feito Um comando de sucesso E claro também né Os meus soldados Sargentos E oficiais E oficiais Tá certo? Todo mundo E os funcionários civis Então... O sucesso nosso Não é... Não é só meu não É o sucesso É integrado É um grupo de pessoas Que trabalham conosco Por isso somos comandantes E não mandantes Somos comandantes Nós comandamos Com outros oficiais Com outros oficiais Nossos comandantes Sargentos Cabos de soldados Funcionários civis A todos vocês O meu eterno abraço O meu eterno agradecimento E aos generais General Armando General Rosalvo E o General Enzo Martins Pérez Que foi o nosso comandante Do exército na época General Enzo Aqui eu tenho um respeito Tremendo Foi um homem também Que me ajudou bastante Que realmente Alavancou também Graças ao apoio Que ele nos deu Na época Que eu estava comandando O Acro 1 Ok? Que bom Isso aí Então aí Um abraço a todos São 17 horas e 29 minutinhos Agora sim Vamos falar um pouquinho Né? Dessa maravilha Né? Que a grana rola Mas rola pesado ali Que é o Carnaval do Rio Que para o mundo Para o Brasil Para o mundo Para o Rio de Janeiro Para tudo E é o maior Espetáculo da Terra Né? É o Carnaval Não tem como Não tem como a gente negar Como é o futebol Mesmo o nosso futebol Capega Mas é o melhor Quando coloca aquela amarelinha O pessoal treme Né? E treme não tem jeito Treme, treme sim Olha só Isso aí Ontem eu fiz uma live Foi ontem Ou antes de ontem É... E aí o pessoal Caiu de pau em cima, né? Ah, o Coronel Virou pé de valsa Coronel agora é carnavalesco Não sei o que E tal E o pessoal não está entendendo Né? Não está entendendo o seguinte O Carnaval, pessoal É... O problema todo aqui É... As pessoas se escandalizam Com o Carnaval As pessoas É... Não dão o valor devido Por conta da pouca vergonha Da canalice Da safadeza Dos administradores municipais Tá certo? Do passado, né? E do presente Porque o Carnaval É uma fonte Inesgotável De recursos Para a nossa cidade O Carnaval O Carnaval é um Dois fatores Que somados Dão alguns bilhões De reais Que poderiam ser destinados Para escolas E para A saúde Então, veja bem Carnaval O Carnaval É uma fonte De renda Está chegando agora O Carnaval Agora Fevereiro, né? Fevereiro Fevereiro 2020 E a nossa administração Municipal Não tem Ninguém ali Com competência Com criatividade Para Otimizar Para trazer Para o Rio Benefícios Para os cofres públicos E para a cidade Do Rio de Janeiro Então, é a eterna briga Fanática Fanática Religiosa Sem sentido nenhum Da briga do prefeito Com a Liesa Né? E deixa de fora Todas as empresas Todos os CNPJs Que são direcionados Para O divertimento Do Rio de Janeiro Carnaval Esporte Toda festividade Então, tudo ligado a turismo Está fora Está fora, é isso aí O cara não consegue O cara não tem O discernimento De sentar Na cadeira Não recebe ninguém Ele tem medo de gente, Luiz Eu não quero receber ninguém aqui não Ai meu Deus do céu Lá vem esse pessoal Encher meu saco Prefeito Tem o carnaval aí Não, não quero carnaval É pecado Carnaval é do diabo É de satanás Afasta de mim, satanás Aí vai ter o pessoal Pessoal dos hotéis Pelo amor de Deus Hotel não é motel Não, é motel Não quero, é pecado Não, prefeito Hotel é hotel Não é motel, não É o pessoal que Hospeda turista Sabe o que é turista? O que é turista? É o pessoal que vem dos Estados Unidos Vem da Europa Lá no inverno Lá no verão Lá no inverno O pessoal foge do inverno Para vir aqui para o Rio de Janeiro Para Salvador Para Recife Para as mega cidades maravilhosas Que o Brasil tem Para desfrutar da beleza do nosso país E é isso aí Que eu estou falando O carnaval Ele tem que ser visto Com outros olhos E aí sim A prefeitura Não dar dinheiro Para as escolas de samba Mas a prefeitura Arrecadar Do lucro que vem Da grande quantidade De recursos Gerado pelo carnaval A gente pegar do lucro Tirar legalmente A parte que nos cabe Os impostos E aplicar Aí sim Tem melhores salários Para os médicos Atrair os bons médicos Para a rede pública Municipal Porque os bons médicos Tem doutorado Tem mestrado Os especialistas Eles correm Porque é claro O cara estudou para isso E o cara corre Para as clínicas particulares Ou abrem as suas clínicas Ou plano de saúde E aí o que acontece Hoje aconteceu A gente vê O escândalo que é a saúde pública Uma senhora Que está com a mãe Uma tia Ela ia tirar um dedo só Porque é diabética Acabou perdendo Três dedos Três dedos Um e mais dois Porque não tinha médico Lá no hospital Pedro II Em Santa Cruz E uma outra senhora Que chegou lá Só tinham duas pessoas E o Bom Dia Rio Lá o rapaz lá Que o repórter Filmou Vazio O hospital Totalmente vazio Porque simplesmente Os médicos São de saco cheio Abandonaram Não porque são perversos Não Não vamos demonizar os médicos Eles não são perversos Eles precisam comer Natal está chegando Eles são médicos São profissionais São chefes de família Também precisam receber O seu trabalho O trabalho do médico É um trabalho realmente penoso Penoso Verdade É 24 horas O cara não pode nem desligar o telefone Ele não tem esse direito Ele tem lá o BIP O carnaval O médico não pode desligar o telefone Então o que pode fazer O que acontece O que ele faz Ele está saindo dali Para poder se virar Em outras clínicas Atendendo Para poder receber o dinheiro dele Para poder ter a sua ceia de Natal decente Comprar o presente do seu filho Entendeu É isso que ele tem que fazer É isso aí E o prefeito Olha só Eu entendi bem Ele pediu misericórdia Misericórdia Ministério Público Ele pediu misericórdia Que misericórdia Tem que trabalhar Você não tem misericórdia com ninguém E você quer misericórdia Ministério Público Ora poxa Quer falar Marquinhos Algum comentário Isso Para cima Não Vê o outro aqui Vê esse aqui É Isso O preto O preto Marcos Marcos Caxias aqui Que vai falar também alguma coisa Caxias também Lá está tudo bem O Rocha está feliz Da vida As coisas lá Estão acontecendo De vagazinho Entendeu Pelo menos a clínica de olhos Está bom Está funcionando De vagazinho As coisas estão acontecendo Lá Entendeu Agora No Rio de Janeiro São os enfermeiros São os médicos São o pessoal Da Da limpeza Está entendendo O pessoal da segurança Entendeu Está implorando Tem pagamento Entendendo É isso que ele está precisando Entendeu Exatamente E aí Está lá uma palavra Que a Globo colocou bem grande Misericórdia O prefeito Está pedindo misericórdia Ao Ministério Público Para poder Perdoar Entendeu Ou seja Perdoar o que Que ele É misericórdia Para ele Não pagar agora O salário do pessoal Misericórdia Olha só pessoal A fome Não pode esperar E nem a light Nem a light Nem o senhorio Nem a light Nada pode esperar Nada pode esperar É isso aí Você passar o natal Nas escuras Outra coisa Nem o credor Porque é o seguinte Eu comprei uma prestação Ou tenho um compromisso O credor também tem que receber Ele tem o natal dele Misericórdia Misericórdia Meu Deus Misericórdia Eu fico vendo Eu tenho que imitar Eu tenho que fazer uma gozação Eu não sou nenhum Tom Cavalcante Também não sou Nenhum Pedro Manso Mas dou minhas cacetadas Né Eu vou chegar Acho que vou pedir O Lula Para me ajudar Negativo Para mim Não vou te ajudar não Tu foi do impeachment Não vou te ajudar não Você não temendo Temendo 7-1 comigo Viu Por favor Lula Me arranja aí um dinheirinho Por favor Negativo 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 Vou pedir para Jesus Aliás Eu sou mais honesto Que Jesus Viu Sou mais honesto Que Jesus Verdade Eu tenho que levar Na gozação Porque é um absurdo Um prefeito Chegar e pedir misericórdia Misericórdia Temos que ter As pessoas que trabalham Os faxineiros Os maqueiros Né Enfermeiros e médicos Que trabalham o ano inteiro O hospital O hospital Pedro II É um Hoje É uma emergência A maior emergência Do Rio de Janeiro E é o pior atendimento Que tem hoje E é justamente aí Meu amigo e minha amiga Que me condenaram Por causa do carnaval É aí que entra o carnaval Não só o carnaval Também o futebol Todo lazer Todo divertimento Eu quando vou pagar O sambódromo Eu gosto do carnaval Então não é o meu caso Vamos supor Eu gosto do carnaval Vou lá e vou pagar Quanto é o ingresso O sambódromo hoje? É mais de 100 reais Bota 100 reais Então tem gente Tem gente que está fazendo poupança Para poder comprar o seu Comprar o seu ingresso Se eu não me engano Acima de mil Ó E é isso aí A pessoa Não é carnaval para a comunidade Não, não, não Acima de mil reais Acima de mil reais Acima de mil reais Para você ver Então acontece Isso aí Vai para onde? Aí eu especulo Os prefeitos passados Que davam Cinco milhões Para cada escola Então são 16 escolas Então são 8 no primeiro turno No primeiro grupo Ah não São 16 escolas do primeiro Do grupo A Do grupo especial Isso Então são 16 escolas 16 vezes 5 São É 80 milhões 80 milhões Só para as escolas Do grupo especial Aí você vai descendo 3 milhões Para os grupos Grupo A Grupo B Aquela coisa toda Então São para mais 200 milhões Que poderiam ser gastos Nos hospitais Ou nas escolas públicas Que vão para o carnaval Agora é o seguinte Eu especulo Será que os políticos ali Algum vereador Ou um prefeito Não pega uma Não dá uma mordida ali não? Por que que o camarada Não pensa nisso? E o carnaval É um dos itens Um fator apenas Da grande quantidade Da gama De potencial Que o Rio tem Para só com o turismo Só com isso Arrecadar Fora os impostos Olha só Ele falou Vamos esperar o IPTU Para poder pagar o pessoal O IPTU A primeira parcela É dia 9 ou 10 de fevereiro Isso Então o pessoal Estamos em dezembro Vamos esperar Dois meses com fome Dois meses Dois meses o credão Não vai receber o aluguel Dois meses Não vai acontecer nada A luz vai ser cortada Mas ele corta Pessoal Espera até o IPTU chegar Que eu pago tudo Meu Deus do céu Olha isso é ridículo Isso aí É uma pessoa que quer Realmente Continuar Continuar A nos torturar Por mais de 4 anos É tortura total É tortura Eu graças É o que eu falo a você Eu Graças a Deus Que as forças armadas É por tradição Há mais de 350 anos É bem administrada Tudo em dia Hospitais em dia Previdência em dia Porque vocês não aprendem Com as forças armadas Por isso que o povo Pede intervenção militar É por isso O povo brasileiro Está cansado Cansado De politicagem De político Que só faz Desculpe o termo Cagada No poder Ele faz na vida pública O que deveria fazer No banheiro Ele faz na vida pública O que deveria fazer No banheiro Presidente da Câmara Presidente do Senado Está certo O pessoal Que deveria Legislar Para a população Brasileira Fazem o que Cagadas Aí governador Sendo preso Por roubalheira Não é certo Prefeito Pedindo para esperar Até o IPTU Está certo Isso aí Nós estamos de saco Cheio disso E ainda tem gente Que me critica Me xinga Olha esse coronel Aí é um 71 Está querendo se fazer Olha que meu amigo É o seguinte Eu não preciso me fazer Na política Eu não preciso roubar Eu sou um engenheiro Graças a Deus Inteligente Eu tenho inteligência E criatividade Para ganhar dinheiro Sem cena política Sem roubar Eu estou encarando Isso aqui hoje Comigo aqui Como uma missão Então eu sou militar Então como vocês pediram Intervenção militar Vocês pediram intervenção militar Não veio como nós queríamos E eu fico admirado Como tem militar hoje Que está simplesmente Sentado no sofá Que poderia também Se juntar comigo Se juntar com todos nós Aqui E concorrer Nas camas de vereadores Nas prefeituras De suas cidades Porque a intervenção militar Que eu entendo hoje Aqui Que eu aceito É intervenção Democrática Pela escolha popular Está na hora de você Então tomar juízo Você Que está aí Olhando Observando E fazer uma escolha Correta Abra bem o seu olho Porque a política Não é brincadeira Você escolheu mal E agora vai pagar Dois meses Vai ficar dois meses Sem salário Esperando o IPTU chegar E mesmo assim Não há garantia De você receber Que há um buchicho aí Que o atual prefeito Não cumpre Com as suas promessas Não cumpre Com as promessas Ele promete Na hora gara Apareceu Uma prioridade aí E ele não recebe Ninguém Ele não recebe Ninguém Luiz Ele se tranca Na porta Ele se tranca Eu sei de uma história De um rapaz Eu não sei o nome Eu não sei o nome Eu sou da história O cara aloprou Deu um chute na porta Encontrou ele Cantinho Com medinho ali No cantinho Com medo do cara Você vai me receber agora Cara Foi um pastor Foi um pastor Um pastor Que embarcou com ele E ele mandou dizer Que não estava Um tal de ML Que é o assessor dele Mike Mike Lima O Mike Lima Falou O prefeito não está Não está O pastor Pediu perdão ao senhor Deus Deu um chute na porta E encontrou ele lá Sentadinho Não estava orando não Estava de joelho Com medo do cara Se mijando todo E você vai me receber agora Ele falou Violência não Pais de amor Por favor Piedade 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 Então é isso Tem que ser Olha É uma brincadeira A política brasileira É por isso que eu digo a você A política brasileira Está nesse pé Está na hora De levarmos a política A sério Está na hora Por isso que eu entrei nesse jogo Por isso que eu entrei nesse jogo Porque eu sou um militar Sou um coronel Eu jurei defender A pátria Com sacrifício da própria vida Da bandeira nacional E eu encaro A vida política minha hoje Eu encaro Como uma missão militar Eu sento na cadeira E vou cumprir a missão E vou escolher Para cada Para cada local Para cada Para cada Para cada atribuição A pessoa certa Para Governar aquilo Para Para comandar aquilo Não colocar gente Que não sabe nada Justamente porque Essas pessoas São apaniguadas Da administração É promessa Não Vou empregar o cara O cara é amigo Da prima Da minha vizinha Não é por aí não E aí você paga o pato Muita gente que votou Que elegeu Em 2016 Em 2016 Em 2016 Está certo Escolheram Eu mesmo escolhi o prefeito Confiei nele Eu vou para lá Para que? Para não votar em ninguém? Eu fui lá e escolhi o prefeito E ele decepcionou Ele é uma decepção total E eu posso falar de cadeira Porque eu te escolhi Eu te escolhi Então eu tenho Eu tenho o direito De exigir de você o melhor E o que eu vejo É uma total Desculpa Mas uma cagada geral Uma santa cagada É a coisa está complicada Está realmente Muito difícil E aproveitar A turma Da pessoal Que gosta de fazer crítica Referente ao carnaval Claro que a gente sabe Que vocês Vocês aí Que fazem aquelas críticas Ah mas é uma pessoa De Deus Falando de carnaval Indo no carnaval Mas a gente sabe Que você também vai Escondido A gente sabe disso Que você vai A gente sabe Que você Na moita Você vai lá Troca de canal Vai assistir lá Na Plim Plim Os desfiles Então vamos parar De proxia Viu galera Vamos se ligar Até porque eu também Já estive lá E cansei de ir Para carnaval Cansei de ir para o pagode Eu estava na igreja Lá na boa E lá em cima E só não quis sair pastor Para estar Com essa galera Que está aí Não dá Então Não vem contar a história Porque lá de cima A gente conhece Um pouquinho de cada coisa Exatamente Até porque a gente esteve lá Então a gente conhece Não dá para enganar a gente Então esse recado É para você aí Da live do coronel Que fez a crítica Porque falou Carnaval gente O carnaval é turismo Eu Você O coronel E outros Condonaceiro O próprio prefeito atual Carnaval já existia Com certeza E outra coisa Você sabe o que acontece O que a gente fala aqui Para quem não sabe Para quem não acompanha Na contagem De 2016 para 2017 Na contagem Do cômputo geral Dos votos da época O prefeito Foi o segundo colocado O primeiro colocado Foram brancos e nulos Pois é Então veja bem O que acontece aqui Quando você se omite Porque é o seguinte Não é obrigado Aliás é obrigatório É uma coisa também Que eu não concordo muito Nos Estados Unidos É Nos Estados Unidos Ó O Barack Obama Foi eleito O primeiro presidente negro De um país Racista Um país racista Os Estados Unidos Não é um país É democraticamente É declarado Lá é o seguinte Lá é isso aí Lá é declarado E lá é declarado O racismo é declarado Aí declarado do sul Ali do sul dos Estados Unidos O branco e o negro Eles se estranham Se estranham Tanto do negro Com o branco Do branco com o negro Eu estava lá Eu vi lá Uma mulher Uma negra muito bonita Eu olhei pra ela Ela What's up doc Eu tipo Não I'm sorry You are a good A very good Girl A beautiful girl Pra poder dizer Que I'm a Brazilian Pra poder explicar Pra ela Que eu estava Até um olhar De admiração Não de racismo Tá certo Então veja bem Aqui é obrigado Aí você não vai Quando você está se omitindo Você não foi lá em 2016 Eleger Qualquer que seja Qual que aconteceu Segundo colocado O prefeito atual Terceiro colocado O nosso amigo lá Do pessoal Tá certo Nosso amigo não Amigo de quem é pessoalista Não é meu amigo não Então veja bem Se fosse A pessoa Seria o contrário Então o que acontece pessoal É o seguinte Ah não Na dúvida Bota esse que é o menos ruim Não é dessa maneira Que o Brasil vai pra frente Eu vou pegar Vou botar ele Que é o menos ruim Você tem tempo bastante Por isso que é importante A lei eleitoral atual Foi muito boa nesse sentido Né É Você Já de antemão Se declarar postulante Pretendente Eu pretendo Postulante a pré-candidato Porque você não é candidato Tem que ser pré-candidato Porque você só é candidato Quando você Participa da convenção partidária E lá Em uma votação interna O candidato sai Então é postulante a pré-candidato Porque é importante Que as pessoas Elas têm tempo O ano anterior Pra mostrar quem são Então eu Quando entrei no jogo Com a minha equipe aqui Eu estou mostrando quem sou eu Eu sou um engenheiro Sou um coronel Eu tenho planos Realmente factivos Pra cidade do Rio de Janeiro E quero que vocês Me conheçam melhor Vão na minha página No Facebook Vejam lá o meu perfil Quem sou eu A minha história Sou um coronel do exército Tá toda a minha história ali E é importante É isso A lei Foi boa nesse sentido Foi boa Foi boa Fala Robson Coronel Me tira uma dúvida Até hoje Eu sei que Eu tenho o primeiro Que é o vencedor E tem o seu Que é o segundo Que vai entrar Como fosse Auxiliar No governo Tem o presidente E o vice-presidente Eu acho que Esse negócio de vice Devia acabar Já devia ser Quem foi O segundo na posição No voto Seria a entrada Como vice Você acha da ideia? É Pois é uma coisa Que cabe ao Congresso Nacional Vai caber ao Congresso Nacional Tá certo? Porque realmente Até porque é o seguinte Hoje Eu vi essa discussão O ano passado Com o Temer O Temer viaja Aí entrou Na época Quem estava Era o presidente da Câmara Na época Então No tempo No século XX Quando não tinha Redes sociais ainda O presidente viajava Então aí tinha que estar O vice aqui Pra tomar conta Hoje não O presidente pode governar De qualquer lugar do mundo Porque em rede social Ele numa live Numa conferência De imagem Ele pode dar ordem Pro seu ministério Sem que o vice assuma Então na realidade Fica o papel do vice Não fazer nada Fazer nada A não ser que o vice Como o caso do general Mourão Que não quis ser um vice passivo Então ele é um vice Que está atuando Ele está buscando A segurança da Amazônia Ele está atuante Tá certo? É um vice atuante Não no caso da Dilma Que o Temer não fazia nada Além de chupar O pescoço dos outros Era o Drácula, né? A Dilma falando de vento Eu vou empacotar vento Eu vou Eu vou fazer Uma criança Que tem um Atrás de um cachorro Tem uma criança Atrás de uma criança Tem um cachorro E vão empacotar o vento E o Temer Não fazendo nada Então é inutilidade O Robson observou muito bem Está na hora de se pensar Não só no Brasil Como nas repúblicas Olha a figura do vice Para que esse cara serve? Não é votado Não é votado Ele vai junto A não ser que Claro A questão é na morte Tinha que ser comparativamente O vice também tinha que ser votado Exatamente O vice ia votar Aí sim Mas tem um problema, né? Para quem não sabe O Deodoro da Fonseca Era o presidente da república E o Floriano Peixoto Era o vice-presidente Votado Só que eles eram Inimigos figadais Que é diferente de outros partidos Exatamente É outro partido Para não haver essa confusão Exatamente Ambos eram nordestinos E eram de famílias rivais Então o Deodoro Era inimigo do Floriano Entendeu? Mas ambos eram votados O João Goulart Foi votado por um partido E o Jânio por outro partido Aí sim Agora Ou seja Porque aí é a legitimidade, né? Se um cara morreu O outro também tem legitimidade Foi escolhido pelo povo também Isso aí Isso aí Eu concordo com o Marcos aqui Com certeza Agora o cara vem no partido E pela Constituição Se o presidente sair Teoricamente sai o vice também Mas só que no dia de hoje É complicado É complicado Você pode pegar um cara da esquerda aí Complicado Aí o cara foi eleito também Você foi eleito Você ganhou O cara ganhou Como é que vai ficar isso? Pois é Aí vai briga de conflito Isso é muito certo É, tem que ser essa coisa aí Isso aí Isso aí caberá O Marcos aqui Quando foi deputado federal Em 2022 Já levar lá pra Câmara Federal Que ele tem planos pra isso aí O nosso grupo O Marcos aqui em 2022 Levar essa ideia lá pro plenário Pra Câmara Isso é bom E ser, olha Outra coisa Importante Tem que ser deputado atuante Tem deputado aí Que entrou esse ano Que é uma múmia Eu tô falando Não vou dizer que é um nome não Mas O ano que vem É pra você que eu tô falando Você não fez nada Pra mim é uma múmia paralítica Eu votei você E você é uma múmia Não tá fazendo absolutamente nada Nada, 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 nada Entrou lá Sentou E tá só esperando A aposentadoria Ó Uma notícia Uma notícia Eu estou sabendo aqui Eu acompanho as rodas agora aqui Que você É deputado de um mandato só Acabou Não aparece Não aparece Mesmo a Peppa Ela tá aparecendo Pro bem ou pro mal Mas não aparece A Peppa aparece A Peppa tá aparecendo lá Ela tá gritando Então de alguma forma Ela vai ter um apoiozinho Alguma coisa ali Mas aparecendo Ela aparece Tá certo O Cajuru Tá doente agora Tá com diabetes, né Nós temos o problema Para diabetes Ele levou o remédio Para ele ontem, né Levou o remédio Ontem para ele Exatamente Ele recebeu o remédio lá Recebeu O deputado O senador Cajuru O remédio lá Do nosso querido Valdomiro Inclusive quem levou Foi o nosso amigo lá O Pedro Manso O Pedro Manso O nosso amigo O nosso grande humorista Pedro Manso Tava em Brasília Levou lá Para o nosso senador Cajuru Que ele se restabeleça logo Então são homens Que são líderes natos E mesmo a Peppa É uma líder, pô Ela atua E vê uns caras Que a gente pontuou lá Confiando que o cara Foi fazer alguma coisa O cara tá lá sentadinho Pra não incomodar Só que, meu querido Isso acabou Tá todo mundo de olho em você Não a gente se esconde não Tá todo mundo de olho em você Você pensa que tá escondido Daqui a três anos Tu vai saber o resultado Da tua escondida aí Trata de trabalhar, meu camarada Deixa ele Dezessete horas e cinquenta E quatro Minutinhos Né A gente vai pro nosso Terceiro bloco E só pra lembrar Mandar um abraço aí É O Nilo Nilo da Maré O Nilo que tá sempre acompanhando A nossa programação É ele que É assessor Do Do bispo, né É Mais bispo do que prefeito O bispo Marcelo Crivella Porque até agora Ele ainda não Não sentou na cadeira de prefeito Eu sei que você acompanha o programa Obrigado aí por acompanhar Tá Daqui a pouquinho eu vou ouvir o teu áudio Assim um abraço aí pro Samer Pastor Samer Grande pastor Samer O nosso Laci Nosso amigo Laci também Aí pastor Eliane Cajuru O senador Cajuru Um abraço aí A Joana A Fábio Mandacaru Restaurante Mandacaru Lá do Lá da Lá da Lá do São Cristóvão Restaurante Mandacaru São Cristóvão Um abraço aí pra todos É aí do A Mã Mais uma vez Aparecendo a Mã Também aí também Vamos junto Grande abraço Obrigado aí pela audiência E um abraço também Lá pra Recife Pro nosso amigo Fábio Andrade Grande comunicador É Tá nos acompanhando Obrigado aí Fábio Não deu pra mim te atender Porque a gente tá numa correria Edição não é fácil Eu tô desde Quinta-feira Na edição Agora que eu cheguei na metade Hoje Então meu amigo É correria Por isso que eu não atendo a tua chamada Porque a gente tá ralando Porque as vezes o coronel O pessoal pensa que a gente só apresenta o programa E daqui vai pra casa Vai passear Não é assim não Quando o cabo aqui A gente vai pra relação Tem 27 vídeos ali Pra poder editar Fora o que o coronel mandou Fora o que o Marquinhos mandou Né Você O Fábio Andrade Mandou 5 vídeos Né Tá lá na minha pasta E eu não sei como eu vou fazer Porque é só um pra editar Né Eu tenho que dar meu jeito O ano que vem Se Deus quiser As coisas deverá melhorar E vai ter que melhorar E aí a gente vai poder contratar alguém Pra poder fazer Né Dividir essas tarefas E um abraço pra Toda aquela turma Que tá mandando os currículos Gente A gente por enquanto Não está colocando ninguém Tá Se Deus assim permitir A partir do ano que vem Logo após o carnaval Aí sim Tá A gente vai poder avaliar aí Os currículos de vocês Obrigado por mandar o currículo O pessoal que tá saindo de faculdade O pessoal que se forma esse ano O pessoal que tá aí no sétimo período Oitavo período Tá Eu até agradeço E o outro detalhe Né Claro que eu sei que tá difícil Pra vocês conseguir o local pra estágio Porque quem fazia estágio Não está fazendo mais Que é a Rádio Globo e a Rádio Tupi Não tem mais estágio Né Então o pessoal a ver me liga O pessoal chama no zap O pessoal manda e-mail O pessoal liga pro Paulo César Rabelo O Paulo César sempre atende Mas não tem como colocar ninguém Tá Por enquanto A gente torce pra que o ano que vem A gente possa melhorar isso aí E vocês também Que estão aí na faculdade Vocês que são estudantes Vamos Vamos se ligar Procura votar Bem Não adianta vocês ficar fazendo aqueles Aqueles burbulinhos Dentro das faculdades Que vocês vão pra lá pra estudar Né E praticar Tá beleza Então fica aí dado o recado A partir do ano que vem Se Deus quiser Mas os currículos estão todos com a gente Tá no nosso e-mail Tem quase 110 currículos É coisa pra caramba E se a gente for chamar A gente vai chamar uns 5 ou 6 Só a Plim Plim pode fazer isso Lembrando Por que vocês não mandam lá pra Bandeirante Pra Rede Bandeirante Mandar pra USBT Domingo No meu programa Eu vou dar os e-mails deles Que vocês possam mandar o currículo pra lá também Né Vocês só mandam pras pequenas Tem que mandar pras grandes Que eles estão Estão com muito A gente está na fila Vamos ao rápido intervalo Já já a gente volta Um abraço pra todos Que está aqui na live No Facebook Do Coronel Carlos Alves Obrigado aí pelo carinho Vamos compartilhar galera Quanto mais compartilhar melhor Um abraço pra todos vocês E a paz do Senhor Pra todos vocês Que estão nos acompanhando aí Tá E vamos orar Precisamos orar mais um pouquinho Aniversário do Fiel Aniversário do Fiel Opa Parabéns Pastor Fiel Parabéns aí Boca livre hein Deus abençoe ricamente A sua vida A sua família Pastor Fiel Vamos estar aí Boca livre né Aquele salgadozinho Churrasco eu sei que não vai poder rolar Porque a carne Ah depois nós vamos falar um pouquinho da carne Que a carne está salgada Está salgada Está salgada Depois a gente fala sobre isso Vamos a um rápido intervalo Já já a gente volta C4 TV Web Interligada com você Programa Tribuna da Imprensa E hoje bem light Né Tá eu aqui O Coronel Carlos Aqui do lado Marquinhos de Caxias Tá ali E o Sargento Carlos Lá do outro lado Sargento hoje Tá na técnica É Vamos lá Muito tempo eu fiquei calada Mesmo vivendo tanta coisa errada Um pesadelo que não tinha fim Sempre era assim E essa rosa agora não adianta nada Mas uma vez sua desculpa não apaga As marcas dessa dor As marcas dessa dor Que você deixou E a gente não se olha mais do jeito que se olhava Você não toca em mim do jeito que você tocava Amor que dói Não é amor Não é amor Não, 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 não Eu não calo a minha voz Vou gritar por todas nós Não Com muito tempo Curso LCO O melhor curso técnico Basta você entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 é o DDD 992505188 Pode ver Automação industrial Administração Agrimesura Carpintaria Edificações Eletromecânica Eletrônica Eletrotécnica Logística Mecânica Mecatrônica Ambiente Metalurgia Refrigeração E climatização Segurança do trabalho Telecomunicação Transações imobiliárias LCO Treinamentos E cursos técnicos Fale com a gente 21 992505188 E-mail mrmodesto2on arroga gmail.com LCO Treinamentos E cursos técnicos E aí 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 você mesmo Tá sangrada? A Iguaçu Crete já resolve o seu problema Você aposentado pressionista do INSS e Forças Armadas Servidores Públicos Ligue já ZAP 97279 70 52 97279 70 52 Agende com Cláudia Dias Iguaçu Crete já Boa Doutor Luiz Guimarães 164 Loja 04 Centro Nova Iguaçu Iguaçu Grande Já Iguaçu Grande Já Iguaçu Grande Já Eita Só forró Você forrozeiro ou forrozeira Que não tinha espaço na mídia Agora tem Mande para nós O vídeo assim Aqui é o forrozeiro ou a forrozeira Eu autorizo a emissora C4 TV Web A divulgar o meu forro EP Clip Eita Mande pelo zap 2199134861 Rio de Janeiro Os nossos agradecimentos ao grupo do WhatsApp Do Cristiano Futuro do forró Só forró Na C4TVweb.tv Eita Nosso amor não é momento Prova o mel quando te beijo Lado a lado Lado a lado Com os corais Mais Dois do car Aí, antes de falar que vale a pena Deixa eu fazer um rap, qual é o tema? Tamo junto pra conectar Acabamos de chegar em cena do camarada Então tá bom, então tá maneiro Vem que tem oito tipos de tempero Eu não quero atrapalhar o teu trabalho Tem cebola, açafrão e também tem alho Tô com cinco, eu esqueci o nome Mas não tem problema, se tu quer rima, tome Tome a rima, ritmo e boezinha, pá Pode até pegar o celular pra me gravar Mas faz favor, toca devagar Empapou o coração, conseguiu ouvir Pagena, o se divertiu E o camarada conseguiu ouvir Eu não quero acordar, eu não quero atrapalhar Tem até cebolitos, vou anunciar Vem que tem no improvisado Descrito de convívio, cebolita assado Olha só a promoção do camelo Tem bonitinho ouvido, também tem carregador Aí amigo, calma aí, eu compro meu papel Jesus, meu melhor amigo fiel Alguém escrito em João, 15, 15, meu Quando a rima não repetir Pra você que tá de óculos escuro Tem que entender e tem que ser maduro Pode ter comprado um fim de palito da fone Procurando memo, procurando dore Mas o que é importantíssimo Próxima estação é santíssimo E não, no rim, toco o violão E não eu vou me perder na improvisação Mas a gente faz evolução Enquanto eu canto a minha imaginação Agora ela te informa Um brasileiro no posti da norma Eu quero a reforma Olha só, reforma, eu não tenho a norma da vida correta Eu sou passageiro, eu tenho a minha meta Acho que ela se perdeu, porque normalmente te informo Observe o espaço entre o trem e a plataforma Mas ela não falou, e ele foi sagaz Três chocolate, tu paga dois reais Aproveita meu amigo, compra o meu papel Tá na embalagem do Papai Noel, mas deixa eu vir pra cá Mas eu não vou escutar, mas meu amigo toca mais devagar Ele quer descansar, e ele quer dormir O meu objetivo não é atrapalhar ninguém aqui Tamo junto, você gravando, satisfação, meu mano Droga, eu queria agora, manda uma rimanda agora Tu pode tirar a mochila pra valer Tamo junto, eu vou mandando o R.A.P. Ha, 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 então tá, pedalar mais um banho de mar Ninguém quer poder atravessar pra Ipanema Se quiser me manda um telefonema Mas deixa eu dar licença pro camelo passar Mas eu vejo a ti, o cop não é atrapalhar Tem torrone e tem povilho E a gente levantou a nossa vida no trilho Mas pra quem tá prestando atenção Deixa eu falar sério dentro do vagão A gente tá sentado olhando pra televisão Governo não investe em saúde, em educação Pegaram nossa grana, levaram pro tapetão Calma, para tudo, hoje segundo a seleção É isso que a gente pensa, né, rapá Cheira preocupado enquanto ganha o Neymar Enquanto eu quero revolução Governo investindo em saúde, educação É isso que eu quero, UPA 24 horas É o tempo que lá dentro a gente demora E eu vou mandando pra tu no rap Vem que tem pé de moleque Mas a galera me pede rima Se eu cair eu dou a volta por cima E tu tá aqui na minha hemoglobina Eu acho que isso contamina você Até grita no tente Ha, o nosso rap surpreende Ô camelô que tá vendendo doce Volta por favor, para aí, faz a pose Que ela quer um doce, ela quer escolher Fala aí senhora que eu pego pra você Pode escolher, não, não, não Ele já vai voltar Vai atender pra ela se alegrar Mais uma vez, isso é normal Todo dia a gente canta isso normal Deixa eu ficar na casa, pra se me esquecer Temos junto no jornal, hoje eu também li Mas tu pode me prestar pra eu ver a notícia Depois eu te devolvo, não tem milícia Eu vou fazendo rima sem hipipédia Como regime de classe média Dos trabalhadores, meu irmão Reforma da Previdência, capitalização Tá escrito aqui no jornal Deixa eu virar que tá mais legal, tá mais legal Sigo no caminho, bloco do rei está sozinho E eu mando aqui, rapá Coisas que eu gosto de cantar Eu gosto de cantar, eu gosto de ler o jornal Pra mandar uma rima especial O nosso freestyle se pá é eterno Tá lá no Globo, no segundo caderno Ele me prestou usando óculos de escuro Quem lê o Globo é muito maduro Sendo que hoje eu li o expresso Mas do mesmo jeito eu tô ficando esperto Fazendo risco e coesia Que nem ele usa óculos todo dia É com maestria que ela pega o celular Coloca na câmera e começa a gravar Mas vou confessar que eu tô cansado Já tô há muito tempo mandando o rap improvisado Agora eu vou falar, pagela do dragão Calo minha boca e ele volta no refrão Valeu a pena atender Valeu a pena atender Valeu a pena atender A pena atender Obrigada Que nada Tudo é que nada Mais uma vez Interligada com você A C4TVweb.tv apresenta Tribuna da Imprensa Digital Notícias, informações, debates, entrevistas, assuntos políticos e religiosos, cultural, educacional, profissionais da saúde em geral Venha debater e defender seu ponto de vista Na Tribuna da Imprensa Digital Transmissão ao vivo C4TVweb.tv A emissora oficial interligada com você Beleza, estamos de volta pela C4TVweb.tv 18 horas e 8, 9 minutinhos Estamos no ar Aproveitar aí pra reforçar O abraço aí, o aniversariante de hoje Que é o fiel É o pastor Márcio José Mas eu gosto de chamar ele de fiel Conheço ele como fiel Então pra mim é o pastor MC Fiel Também é o pastor José Silva José Silva Pastor José Silva Pastor fiel Gente boa Já há uns 7 anos que eu conheço esse grande amigo E fiquei surpreso, né? Quando ele se converteu Faz parte, né? E tem aí o maior carinho, o maior respeito Aquele abraço Feliz aniversário aí Falar nisso Nesse final de ano Fiel, nós vamos estar rodando o teu clipe Foi o teu último clipe Quando você estava Atuante no Mudo Funk E hoje você está pastor Mas eu tenho o teu clipe E no final de ano a gente vai rolar o teu clipe aí Pra galera que não conhecia Como era o trabalho do fiel Do antigo MC Fiel Hoje pastor José Márcio Mas eu sempre chamo ele de fiel Não tem como Não vou mudar Tá beleza? E fala nisso O coronel está sendo Homenageado aí Negócio da revista Fala pra gente aí Que revista é essa? É, a revista militar, né? Ela saiu com um artigo aí Falando sobre É Que é uma possível, né? A gente fala de uma possível Que é uma possível candidatura Então Apenas escreveu errado, né? Pra ficar bem claro Que a responsabilidade Qual? Toda a responsabilidade Da reportagem É por conta da revista militar Tá certo? Mas No mais Eu gostei demais Agradeço A edição da revista Aos diretores Aos redatores, né? É uma revista do exército brasileiro Onde eles falam sobre A minha trajetória política, né? Sobre Hoje eu fiquei Ele fala Sou conhecidíssimo, né? Nas redes sociais Pelo meu patriotismo Eles falam isso aí Isso Não porque eu ofendi A, B ou C Porque eu me levantei Em defesa Da democracia Valores Conservadores Do povo brasileiro Deus Pátria E família Nós amamos Nós servimos A único Deus Somos Então Amantes de Deus Somos espiritualizados Nós cremos Na criação De Deus Nos criou Nós temos uma pátria Uma pátria Que é o nosso Único bem E nós temos que ter Soberania Cada um de nós aqui Soberania e direito Explorar a nossa pátria Como bem Nós aprovér Ou seja Eu tenho direito Eu tenho direito De trabalhar aqui De estudar aqui De escolher a minha profissão Aqui De ter o meu direito Eu tenho o meu direito A isso aqui Eu tenho o direito Tá certo? Então é o meu direito aqui Tá certo? E a família Que todos nós Temos que valorizar A nossa família Temos que valorizar Temos que dar o valor O que houve aí Na técnica? Houve alguma coisa? Não tá vindo nada? Alguém tá vendo aí? Tem algum problema ou não? É a luz? Ah tá Ah tá certo É isso aí Nós estamos ao vivo aí Estamos ao vivo né? Beleza Então é o seguinte Então eu agradeço aí A homenagem A muito boa reportagem E apenas esclarecer A revista militar É que eu sou postulante A pré-candidato A prefeitura do Rio de Janeiro Sim O partido Ainda não temos o partido Mas já há Existem partidos Que já estão Buscando conversar conosco Partidos Conservadores Partidos que realmente Estão pensando O Brasil Tá certo? E se Deus quiser Até o mês aprazado Estaremos aí Já concorrendo Se Deus quiser Com os demais Postulantes A pré-candidatos E buscando O apoio A confiança A confiança De você Nosso projeto Tá certo? Buscando a confiança Tá certo? Porque dentro da lei eleitoral Eu posso me declarar Postulante E justamente A lei eleitoral Ela é boa nisso aí Porque Ela permite Que os brasileiros Nos municípios Dos mais de 5 mil E tantos municípios aí Conheçam as pessoas Que estão pleiteando Que estão Pretendentes Postulantes A cargos públicos Conhecer as pessoas Quem são elas? Verdade São pessoas honestas Pessoas que realmente Têm um passado bom Digno E isso aí Tá certo? E aí pessoal Mostrar os nossos projetos Como que eu vou falar Agora daqui a pouquinho Aqui Já está aqui Essa agenda aqui Essa agenda aqui Ela é uma agenda Que está tudo escrito aqui dentro Ela está velha já Desse ano de 2019 Devo ganhar uma outra Agora de um amigo meu É Salvador Que todo mundo Ele manda pra gente Elito Baiano Estou esperando a 9 Está certo? Então aqui Então aqui Hoje é dia 11 de dezembro 2019 Está certo? Então não adianta Tentar roubar o projeto Que é nosso Está aqui ó E sobre carnaval também Então agora Eu vou falar pausadamente Para aquelas pessoas Que entenderam mal Para que que serve o carnaval Na nossa concepção? Beleza Bom A gente está Na linha aqui Com o Ilustre Deixa eu dar aqui O meu Boa noite São 18 horas e 15 minutinhos Vamos lá então Dê aí um boa noite Para todos os nossos Web espectadores Boa noite Tudo beleza? Fala pastor Samir Tudo tranquilo? Rapaz Eduardo Amado Deus abençoe É um imenso prazer De fazer Parte né Dessa live com vocês aí E tem muita coisa boa pra nós né Muita coisa boa Eu quero agradecer Essa equipe Essa equipe De acreditou De todos Hoje Nós estamos felizes Alegres Porque nós vamos fechar o ano Com chave de ouro Amém 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 Isso aí A gente fica super feliz Né E aproveitar e reforçar Né Hoje Eu queria pastor Que o senhor aproveitasse Estamos no ar Estamos ao vivo Pela C4 TV Web Estamos ao vivo Pela live do Coronel Carlos Que o senhor aproveitasse Aí Mandasse Aquele abraço Pro pastor José Márcio O nosso popular Fiel Né Eu sempre Eu sempre chamo ele de fiel Queria que o senhor Mandasse aí Uma mensagem pra ele Que com certeza Está aí nos assistindo Amém Amém Glória a Deus Eu quero nesse momento Agradecer Que hoje O nosso Líder Fiel Tá fazendo mais uma primavera Tá Hoje Fazendo Mais Um aniversário Que o Nosso líder Fiel Tenho certeza Que o céu Está na terra Porque é um homem De Deus Amém Um homem Preparado Para algo Sobrenatural Com certeza Então meu querido Eu quero Eu quero deixar Só uma 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 palavra Pro nosso Nosso amigo Fiel Aí E tenho certeza Que ele está nos ouvindo Nesse momento Ele está Está lá nesse momento É Assistindo O programa Porque ele é Então Eu quero Dizer para o Lá no Salmo 150 Que diz assim Porque ele é um louvador Ele é um profeta Ele é um servo digno Servo fiel Então o Salmo 150 Diz assim Louvai ao Senhor Louvai a Deus Do seu trabalho Louvai-o Louvai-o Em palento Do seu poder Louvai-o Pelos seus atos Poderosos Louvai-o Conforme a excelência Da sua grandeza Louvai-o Com o som de tropeza Louvai-o Com o saltério E a arco Louvai-o Com a dupe E a fralda Louvai-o Com instrumentos De cordas E com órgãos Louvai-o Com símbolos Louvai-o Com símbolos Audicionantes Tudo quanto Tem público Louve ao Senhor Louvai-o Louvai-o Senhor Parabéns Fiel Que Deus Abençoe sua vida E tenho certeza Que a obra Ela está começando Muito forte Na sua vida E que Deus Esse ano De 2020 E está se aproximando Deus Vem crescer Vem fazer Aquilo que Você necessita Aquilo que se precisa Eu abençoo sua vida Eu abençoo seu lar Eu abençoo seu ministério E Estou muito feliz Por fazer parte Da sua equipe A paz para todos Obrigado Obrigado Amém 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 Está todo mundo aqui Coronel Carlos O Marquinhos O Sargento Carlos Todo mundo Valeu então Sam Aquele abraço Um Feliz Natal Para você Para toda a equipe E a gente Se vê Dia Dia 8 Dia 8 de janeiro A primeira Dia 20 tem Nossa Confraternização O coronel está Lembrando aqui Que dia 20 Agora de dezembro Tem a confraternização De todos Talvez a gente vá lá Para a Fereção Cristóvão Vamos conferir Vou conferir Vou conferir mais Está com o Fábio Meu ilustre jornalista Eu posso falar mais um minutinho Pode, pode Eu quero agradecer Ao coronel Carlos Corrado E nosso Coronel Carlos Então Quero Parabenizar Essa equipe E agradecer Ao coronel Por ter acreditado Na gente Amém Eu que agradeço A vocês Vocês Para mim São uma benção Na minha vida Uma benção Eu posso até dizer Repetindo as palavras Do Arthur Da nosso Postulante A pré-candidato A vereador Lá por Vicente Carvalho Que a minha equipe Foi Deus Deus Ele foi O coordenador Geral Que me trouxe Trouxe aqui O sargento Carlos A Joana Uma equipe Santa Aí vem aqui Trazendo O nosso Luiz Carlos O Robson Ou seja A equipe está crescendo Porque o Senhor Deus É que está Movendo Movendo os atores Para que Não só eu Como assim Todo projeto Todo projeto Novo E bonito Venha a Fazer o melhor O bem Para a população carioca Amém Amém Eu também quero agradecer Também A esse nobre amigo Inústria Luiz Da C4 TV Web E A outro Que eu esqueci o nome O Robson Mas Robson Isso Esses dois Estão nas minhas orações Amém Obrigado Amém 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 Obrigado Por você Ter nos acreditado Confiado E vou dizer uma coisa Para você Nós vamos crescer juntos Tá bom Amém Amém Um Feliz Natal Feliz Ano Novo A todos A todos Telespectadores Da TV Web E quero agradecer E quero agradecer a Deus Por Chegar daqui E aonde Onde nós vamos ter Um divisor de águas Amém Amém Obrigado 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 Pastor Samir Obrigado A todos E é isso aí Gente A gente conversou agora Com o Pastor Samir A gente abriu aqui O link E ele Mandou a sua mensagem De Natal A sua mensagem De Ano Novo E deu os parabéns Aqui a toda a equipe Os parabéns A toda a equipe Do Coronel Carlos E a toda Em geral Em geral Eu estendo também A todos vocês Que nos acompanham Aqui pela C4 TV Web E a todos Que fazem parte Da C4 TV Web Que são 25 pessoas Na equipe Não só aqui no estúdio Mas tem as pessoas Que fazem parte Que são as pessoas Que trabalham Externamente Essa é a família E a família está crescendo Conforme a gente sempre diz A tropa vai ficando Cada vez maior E que assim seja Bom A gente vai ao intervalo Mas a gente volta Com o último bloco Poder a gente fechar E o Coronel Vai fazer mais Vai fazer mais Um apanho Falar mais um pouquinho Sobre a questão Da revista Do Carnaval A gente já falou E nesse último bloco Ele vai falar um pouquinho Sobre esse grande parceiro Esse grande amigo Que é o humorista O Pedro Manso Que ele foi a Brasília Lá levar o medicamento Para o senador Cajuru Mas a gente vai falar E também Fazer um comentário Sobre dia 20 Que a gente vai ter Aquela confraternização Da equipe Isso vai ser super legal Mas já já No último bloco São 18 horas E 24 minutinhos A gente vai para o último bloco Mas a gente volta já já Vamos só ali tomar um cafezinho Tá E a gente já volta C4 TV Web Interligada Com você Programa Tribuna da Imprensa E hoje É claro O último programa do ano Com a presença Do Coronel Carlos Alves Com a presença Do Marquinhos de Caxias E com a presença Do Sargento Carlos E também Participando com a gente Está lá ligadinho com a gente O Pastor Samir O Pastor Fiel Aniversariante de hoje E toda a equipe E um abraço para todos Do grupo Apostulante É isso? É do Apostulante Postulante Lá do pessoal do WhatsApp Que está em peso aí assistindo Obrigado pelo carinho Robson, vamos ao intervalo? Eu fiquei calada Mesmo vivendo tanta coisa errada Um pesadelo que não tinha fim Sempre era assim E essa rosa agora não adianta nada Mais uma vez sua desculpa não apaga As marcas dessa dor Que você deixou Amém